sempre tentar manter as coisas o mais simples possível, keep it simple and stupid, né? Então, a ideia é você entregar algo de valor, mas ao mesmo tempo saber o que você pode melhorar em cada camada. O que eu quero dizer com isso? Bem, você não precisa desenhar a super arquitetura no seu primeiro projeto, você pode simplesmente chamar ele de V1, mas pensar que posteriormente você vai precisar desacoplar, posteriormente você vai precisar segregar, posteriormente você vai precisar integrar todos esses produtos. Então, é super importante que você desenhe sua solução pensando nisso. Então, quando você começa a desenhar sua solução desacoplando, isso é muito interessante, porque isso vai te cobrir vários casos. Isso vai fazer com que você tenha um time to market muito mais rápido se você tivesse que sair do zero ao 100. Porque o que a gente vê de produtos de dados lá fora, o que a gente vê de projetos que iniciam, é, cara, existe um fator muito decisivo, não é só criar o projeto, mas é literalmente verificar se ele vai bater o SLA e se ele vai, de fato, processar e entregar o que ele prometeu. Então, chega um ponto que, cara, você precisa delegar. Então, cara, eu quero processar teras e terabytes de dados, eu não vou fazer isso com o Python. Eu quero ingerir e ingerir dados, eu não vou fazer isso com o Airflow. Eu quero guardar dados em grande escala, eu não vou botar isso no Postgres, não em banco de dados relacional. Eu preciso delegar minhas responsabilidades para as ferramentas corretas. Então, se a gente for quebrar em três grandes capacitores aqui, e a gente vai usar isso aqui para criar o nosso caso de uso, é o seguinte, vamos desacoplar essa arquitetura e desenvolver um Modern Data Stack dentro do Airflow completamente para que vocês possam ver início, meio e fim. Então, o primeiro ponto que a gente vai fazer é pensar como que a gente pode desacoplar a ingestão de dados. Então, olha só que legal. O que você pode fazer juntamente com o Airflow? Você pode integrar o Airflow com soluções externas. Hoje, acreditem ou não, e eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa muito legal. Se vocês vierem aqui nesse cara, nesse site, Astronomer Registry, aqui é um one-stop-shop para todos os conectores que o Airflow possui. Então, cara, você tem tudo isso aqui de forma extremamente ridícula de fácil. Então, hoje, são mais de 119 diferentes providers que você pode integrar ao Airflow. Olha só que momento que a gente está vivendo, né? Então, cara, quando você tem um notebook de Databricks, você quer integrar com o DBT, com o Snowflake, com o Airbyte, com o Airflow, cara, enfim, existe o Airflow, enfim, já integra, né? Com o próprio Kafka, Pinot, cara, que você tem uma multitude de provedores que você pode conectar de várias formas que você pensar e imaginar. e você tem os operadores que interagem em cima disso, né? Então, Slack, Teams, Trino, cara, que literalmente o céu é o limite, tá? Para que você possa entregar uma solução totalmente integrada dentro da sua plataforma de...